E aí galera, beleza? Médio aqui do canal GameSoft Place, galera Tô com vídeo novo pra vocês e esse vídeo é rapidão, beleza, galera? Eu vim aqui pra vocês, rapidão, trazer coisa grátis, mano Então se você quer coisa grátis, você vai ficar nesse vídeo, beleza? Mano, eu vou liberar pra vocês aí, ó, dois links de avatar E outra coisa, se eu achar link difícil, eu vou estar deixando na descrição também, beleza? Então é o seguinte, galera, eu vou liberar dois avatares Um deles é esse aqui, muito top do coelho, mano Olha esse coelho aqui do brabo Eu vou estar deixando pra vocês aí Só que vocês vão ter que fazer uma coisa pra pegar o do coelho Tem esse do coelho aí que eu mostrei, ó, cadê? Coelhinho, cadê o coelhinho, cadê o coelhinho? E tem outro, galera, não é só esse não, mano Tá do Ouro Dorm, velho, aqui nós tem a fonte, ó Esse aqui é o Masked, tá vendo? Aqui, ó, o primeiro aqui em cima, tá vendo? Masked, que é muito top esse aqui E tem mais um, galera, que é esse aqui, ó, o Ramadã Tá vendo essa lua roxa aí? Vou estar deixando na descrição do vídeo esse do Ramadã, beleza? Vou estar deixando esse na descrição do vídeo E pra você pegar o do coelho, você vai ter que ir lá no meu Instagram, beleza? Ir nos stories e arrastar pra cima, beleza? Por que eu tô fazendo isso? Porque vocês não me seguem no Instagram Então todo mundo que quiser pegar Vai no meu Instagram, me segue, beleza? É o meu pessoal, gui.thiago Vou estar deixando na descrição E vai nos stories e é só arrastar pra cima Que você vai... Que você vai estar coletando, beleza? Então vai ter esse aqui, ó, o Ramadã, beleza? Ó como ele fica É bonitinho também, né, galera? Ó, bonitinho O Ramadã e o do coelho, beleza? E outra coisa, galera, ó Aproveita hoje é sexta-feira Se você quer comprar fichas Galera, hoje é o último dia da semana pra comprar ficha Depois só segunda-feira Então aproveita e me chama já no WhatsApp, beleza? Eu vou estar fazendo aí, ó Um bônus pra todo mundo que compra hoje, beleza? Então se você comprar Independente de você comprar 200 milhões 500 milhões, 800 milhões, 1 bilhão Você vai ter bônus, beleza? Você vai comprar aquele valor Só que você vai ganhar mais que aquilo E outra coisa Não vou cobrar taxa por conta falha Então se você tá com mil moedinha aí Relaxa O valor vai ser o mesmo, beleza? Então chama no WhatsApp Vai estar na descrição também, ok? Não perde tempo, galera 100% confiável Se você comprar hoje Hoje é o último dia pra comprar Depois só segunda Se você comprar hoje Até amanhã Você já recebe sábado, beleza? Então vem comprar com a gente, ok? Atendimento Confiança Entrega rápida É só aqui Fechou, galera? Então é isso Tamo junto mais tarde Tem vídeo aí do brabo pra vocês, ok? É nóis, galera Valeu, falou E fui Galera, não esquecem Vai ter o avatar Esse de ramadã aí na descrição Ok? Pra vocês já pegarem E o outro do coelho Vai estar no meu Instagram Beleza? Então vocês vão ter que ir lá E me segue lá, mano Me segue lá Pega e posta print Me reposta Beleza? Que eu vou repostar a todo mundo Que me marcar lá no Instagram Fechou, galera? Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau